Fala pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho aqui mostrando todas as pré-vendas e alguns itens que entraram em estoque na Amazon. Lembrando que se você quiser ajudar aqui o canal do HXAço compre sempre pelos nossos links. Todos esses produtos que eu vou mostrar para vocês vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos começar falando com o Omnibus dos Eternos por Jack Kirby volume 1. Esse quadrinho aqui está custando R$ 139,90. É um Omnibus, mas com menos páginas, por isso que a gente tem um valor reduzido em comparação aos outros. Eu vou trazer aqui para mostrar para vocês no canal. Tem aqui, ó, compila as edições 1 a 19. Temos também uma anual. São quantas páginas, deixa eu verificar aqui em cima, ó, quase 400 páginas. Então o preço até que está legal. Então tá aí a primeira dica, esse ainda está em pré-venda. O próximo eles nem colocaram capa, é tão recente, ó, custando R$ 99,90. DC Deluxe Batman Noite das Trevas Metal. Lembrando que essa fase aqui, ela já saiu naquele formato mensal de luxo. Então se você já comprou na época, não precisa, mas quem perdeu tem a oportunidade de comprar agora por R$ 99,90. Compila diversos títulos, como a gente está vendo aqui abaixo, ó, Lanterna Verde, o que mais? Liga da Justiça, etc. É uma fase que jamais vai ficar como a das melhores do personagem, mas quem curtiu tem review aí no canal do HQzaço. Se quiser conferir, é só digitar Noite das Trevas Metal, HQzaço, o que você vai achar. E esse daqui eu vou levar, sem dúvida, o Wolverine Destrutor Fusão, do selo Marvel Vintage, custando R$ 79,90. O grande destaque aqui é a arte, que é sensacional. Vou trazer aqui pra vocês também. Tem quantas páginas? 200 páginas. X-Men e Quarteto Fantástico Vol. 1. Tem esse combate entre as equipes, mostrando Krakoa, né? Então é da fase recente, R$ 22,90. Marvel Teens, Miss Marvel Kamala Khan, saindo por R$ 34,90. Batman A Guerra do Coringa Efeitos Colaterais Vol. 1, saindo por R$ 20,90. Também compila até a Alequina aqui, número 75, Aza Noturna R$ 70,72. Não é a principal, né? Tá com 96 páginas. Aves de rapina, capa dura, né? Esse material por R$ 44,90. Pelo menos tá aqui. Não sei se é capa dura não, mas é uma fase do Brian Azarelo. Então, talvez seja boa. Do ano de 2020. Tu viu aí quantas páginas? 96 páginas só. Nossa, 96 páginas por R$ 44,90. Coringa Antologia. Mais uma antologia saindo, agora entrando em pré-venda. R$ 132,90. Compila diversas fases que aparece o Coringa. Esse eu pretendo pegar, né? Que tem alguns quadrinhos aqui na seleção que eu não tenho e sempre quis ler. Detect Comics, O Homem Que Rie, Robin nº 85. Tem quase 400 páginas, mas uma antologia aí saindo. Agora, olha que interessante. Agora, esse novo formato das mensais da editora Panini, pelo que tudo indica, vão ir para a Amazon. Então, isso é ruim para as bancas, né? Mas bom para você que não tem uma banca boa perto da sua casa, é a chance de você pegar esse novo formato das mensais, que vão ser lombada quadrada, quase 96 páginas cada uma. E vamos começar aqui com o Venom. Então, a gente tem o Venom, compila os volumes 24 e 25, esse Beyond Spider-Man 4 e 5, saindo por R$ 20,90. O espetacular Homem-Aranha, volume 23, compila a anual 1. O que mais? Amazing Spider-Man, Sims Rising Prelude 20, Amazing 44 ou 45. Tudo R$ 20,90, percebam. O do Batman, edição 47, compila as edições 90 a 93 e DC Rebirth Holiday Especial 1. Ó, tem o brasileiro Gustavo Duarte participando de um dessas artes. Tem também a Rafael Albuquerque. E essa é a fase do James Tinell, 20 e 90. Estou curioso para saber dessa nova fase. Antes de entrar, detecto e-comics nessa. Vai entrar um pouquinho mais para frente. Mais uma mensal, Os Vingadores, o número 24. Olha só, fiquem atentos que compila Os Vingadores 33, o Thor 3 e 4, Capitão América 21 e também o Marvel Comics Presents. Eu vou trazer todas essas mensais para mostrar para vocês qual que vale a pena, se é um ponto de partida, né? Algumas aqui não são, então fiquem de olho nos próximos vídeos. Eu ainda não mostrei porque não saiu nem na banca, nem em site nenhum. X-Men, o volume 11, continuando nessa fase, saindo por R$ 24,90, do Jonathan Hickman, Benjamin Percy. Esse novo selo de terror, cesto de cabeça, as Hill House Comics, R$ 69,90. É um material, se não me engano, em capa dura. Está a um precinho meio elevado. São quantas páginas? 184 páginas. Mas eu pretendo trazer para vocês, fazer um review desse material sem dúvida. Estou bem curioso, na verdade. Motoqueiro Fantasma, o Rei do Inferno, saindo por R$ 79,90. São quantas páginas? 208 páginas. Homem de Ferro 2020, volume 2, também sem novidade. Está em pré-venda. O Imortal Hulk, volume 6. Já estou com ela aqui, saindo por R$ 20,90. Marvel Vintage, o fim. Esse daqui eu também já garanti a minha. Ainda não chegou, né? Está em pré-venda aqui, saindo por R$ 57,90. Uma fase do Wolverine, compilas edições 1 a 6. Mais Marvel Vintage, Guerra Chris Crew. Esse daqui já está em estoque, com descontinho de 10%, saindo por R$ 76,00. É importante você ler para essa fase aí desse encadernado, para ficar por dentro desses novos títulos que estão para sair dos Vingadores. Marvel Vintage Demolidor, Amor e Vão, do Denis O'Neill. David Mazzucchelli, na arte, R$ 89,90. É outro que eu pretendo também comprar. Aqui fala o que compila as edições. São quantas páginas? R$ 256,00. Por isso o valor. Justiceiro Maxo Soviético, a fase do Gartienes, mais recente, R$ 52,90. É a volta do Gartienes no personagem, né? Eu comprei essa também, vai ter review no canal. Quarteto Fantástico, Grand Design, volume 1. No mesmo esquema, o mesmo formato do Grand Design do X-Men, R$ 99,90. E o mesmo preço também. Invasores, Encapadura. Aqui o destaque é o Capitão América e também o Namor, né? Não é sempre que ele aparece nos quadrinhos. Então, é a chance da gente acompanhar desse personagem. O roteiro é do Chip Zadarsk. Saindo por R$ 101,90 e tem 272 páginas. Para quem está curtindo a série, olha que legal. Cobra Kai, a saga Karate Kid. Continua a história de Johnny, material em capa dura. Pelo menos é o que diz aqui. Já está em estoque, com 18% de desconto. Saindo por R$ 65,00. Deixa eu ver quantas páginas. R$ 96,00 páginas só, poucas, hein? Estranhas no Paraíso, volume 5. Amanhã, hoje, está em estoque já, R$ 139,90. Já não, né? Homem-Aranha, olha essas tirinhas aí. Novidade, estou bem curioso para saber. Não sei se eu vou comprar, porque aqui a gente tem material repetido, né? São as tiras de R$ 77,00 a R$ 79,00. R$ 149,90. Vou pesquisar um pouquinho mais para saber sobre essas tiras. Se são realmente aqueles volumes repetidos, né? Já na definitiva. R$ 336,00 páginas. Hit Girl, volume 4, Hollywood, por R$ 56,00. Esse está em pré-venda. Miracle Man, volume 1, a fase do Alan Moore, mas não pode ser citado, né? Eu fiz um vídeo review já sobre esse material. Está aí nos vídeos recentes do HQ Exaço, R$ 73,00. Está em pré-venda ainda na Amazon. Porco-aranha Apocalipse Now, por R$ 22,90. Também envolvendo esse mundo da Aranha Averso. Esse não lembro se eu mostrei no vídeo anterior, mas é a coleção Calbarks, volume 7, Pato Donald no Natal em Patópolis, em estoque, com 20% de desconto, saindo por R$ 63,00. Esse é interessante, acho que eu vou até colocar na minha lista. O velho Kill, que está em estoque também, material em capa dura, por R$ 86,00, com 11% de desconto. Mangazinho, nós temos o Berserk, volume 40, saindo por R$ 24,90. Esse aqui é o último antes de entrar em Yato, né? O Monster Kanzenban, volume 8, são 9 total, então está acabando. Eu vou ler, aliás, o volume 7, hoje à noite, sem dúvida, sem falta, quer dizer. Villain de Saga Deluxe, volume 8, uma capa bem legal, né? R$ 49,90. A princípio, nós temos até o volume 12 confirmado, mas provavelmente vamos ter outros números. Quadrinhos, Demon Slayer, volume 11, também esse material que esgota rápido até. E o Incorruptível, o volume 3, Ligações Perigosas. São todas essas as pré-vendas, alguns quadrinhos em estoque. Comentem abaixo o que você pretende comprar, se quiser dar uma força aí para o canal, compre pelos nossos links, que novamente vão estar sempre aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vai ter muito vídeo de quadrinho recente que chegou aqui, galera. Então, fique atento aos próximos vídeos do HQzaço. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, seu dislike e até a próxima. Valeu!